O Fado é uma cantiga de momento, é uma cantiga que tem que sair na hora com a inspiração. Ou seja, às vezes não vale a pena ensaiar muito, vale a pena cantar e é como sair. E neste caso o ensaio foi a casa do Carlos, tocámos duas vezes o Fado e à segunda ou terceira vez tínhamos encontrado ali um entendimento. São as línguas das mulheres, que vinham lamber-me a ferida, se me virasses as costas. Se nada disto acontecia, se desces as tuas voltas, sempre, sempre ao meu redor. O Ricardo Ribeira é um grande artista. Ele é completamente tradicional a cantar o Fado. Pega nos versos, sem se perder uma palavra, embrulha-os num manto de delirismo e por vezes de ataque quase agressivo, vocal, sem que nada disso faça perder o sentido à história que ele está a contar. De deixar as pontas solas na história do nosso amor.